Boa tarde gente, sejam bem-vindos ao programa Tendências aqui na InfoMoneyTV. Sou o Boa Williams, analista da Clear Corretora. A gente está aqui segunda, terça, quarta e quinta, às 17h30 da tarde, procurando as melhores tendências, os grandes movimentos em vários tempos gráficos, mas principalmente swing trade, o gráfico diário. Estamos zerados faz cinco semanas, esperando a resolução da lateralização, da consolidação do gráfico diário, com alvos na casa de 56 mil pontos, a possibilidade de chegar em 52 mil pontos. Então, estamos em dinheiro agora, basicamente zerados. Tem dois papéis que estão, os tops bem estão distantes pelo gráfico semanal. Mas a carteira está basicamente zerada e a gente está esperando se o Ibovespa chegar em 56 mil, para ver se o mercado não dá um sinal para a gente entrar mais uma vez nas compras. Enquanto isso, nosso poder de compra, poder econômico aumenta, porque quando a gente está zerado e o Ibovespa, o mercado cai, nós podemos comprar mais ações com preços mais baratos, mais para frente. Então, não operar, ficar zerado, ficar em caixa, também é uma forma de operar. Muitas pessoas estão me perguntando por que eu não estou entrando na venda. Eu não estou entrando na venda porque o gráfico semanal está em tendência de alta. Então, é uma questão de consolidação, uma espécie de consolidação. Quando a gente entra contra o fractal maior e como o semanal está subindo, tendência de alta, eu estou ainda procurando compras. Então, assim que terminar a realização, espero perto de 55 mil, 56 mil, a gente lota de novo a nossa carteira e segurar para o teste dos topos, que a gente chegou lá no fim de outubro, no início de novembro. Vamos para os gráficos para ver o que é a leitura técnica agora. Primeiro, o Prisma Ficube, você pode perceber que o gráfico de 15 minutos está sangrando. Quase nada na venda, nada na compra, muita coisa na venda e em condição técnica neutra também. 60 minutos, muito vermelho. Então, muitas vendas, poucas compras. O que tem na compra? CPF é 3, Copassa, Louca América, Lojas Renner. Gráfico diário. Olha, muito vermelho. Então, tem vários papéis com 3 ou 4 células vermelhas. Isso quer dizer forte queda, nesse caso, no curto prazo, no diário, 60 e 15 minutos. E no gráfico semanal, até agora tem mais na venda do que na compra, mas a grande maioria, uns 60, 70% dos papéis, em condição técnica neutra aqui. Ok? Então, a leitura do Prisma é neutra, ou neutro, no gráfico semanal. Levemente vendido no diário. Fortemente vendido nos 60 minutos. E levemente vendido nos 15 minutos. Voltando para mim, Fábio, aqui. Então, a gente provavelmente vai continuar caindo no curto prazo, né? Nós vamos ver no gráfico de 60 e 15 minutos as evidências dessa forte tendência naqueles tempos gráficos. Provavelmente, evidência de continuar na queda. Mesmo se repicar, voltar a cair de novo e fazer novos fundos. Lembrando que a gente está procurando 56 mil na Ibovespa. Voltando para os gráficos, vamos ver o próprio Ibovespa. Aqui é um gráfico da Ibovespa. Gráfico diário. Aliás, eu vou colocar no F4, eu acho mais interessante. Com o Santo em vez de Rock aqui. Porque a gente está há muito tempo olhando esse mesmo formato aqui. Clássico Ficube. Você coloca o seu mouse onde tem linhas no gráfico e ele fala o que significa isso. Então, uma resistência 34, tem resistência nesse nível, 52 mil. Ele tem o alvo de suporte 144, que está aqui, nos 56 mil. Então, faz tempo que a gente está identificando o alvo de 56 mil pontos. Faz tempo mesmo, umas duas semanas. E aí, preço em topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Sugerindo a continuação da tendência de baixa. Também tem as evidências típicas da metodologia. Quando a gente ganha maior resistência do que anteriormente, é a continuação da tendência de baixa. Você pode perceber que primeiro a resistência 17 apareceu. E depois resistência 34. Então, é a tendência de baixa, onda 3 para baixo. O alvo realmente é 56 mil, com a possibilidade de ir um pouco mais. 53, 52. Se a gente olhar no gráfico de 90 minutos, nós vamos perceber. Linhas vermelhas. Linhas vermelhas, ok? Linhas vermelhas é proibido, a regra é proibido comprar. Abaixo de linhas vermelhas, qualquer repique é só repique. E a gente procura normalmente, primeiro candle com mínimo menor, para entrar na venda. Então, se a gente está abaixo de linhas vermelhas e dá um candle com mínimo menor, é a venda com stop acima do pivô. No gráfico de 90 minutos, a gente teve algumas dessas situações. Mas o mais, assim, óbvio aqui, foi essa. Abaixo de duas linhas vermelhas, candle com mínimo menor aqui. Deu venda, então, na sexta-feira. E está dando continuidade do movimento. Deixa eu ver se eu consigo achar o alvo. Porque abaixo de duas linhas vermelhas, o alvo é a terceira linha vermelha. No gráfico de 90 minutos, é 43 mil pontos. Eu acho muito distante demais para acreditar nisso. Mas Ficube não desenha, se não tiver realmente revelância ou importância técnica aqui. Então, existe a possibilidade de ir para 43 mil pontos. Mas eu não estou acreditando nesse por enquanto. Estou acreditando nesse movimento aqui, essa linha vermelha aqui, 54, 700. Deixa eu só ver 60 minutos para ver como eles estão se comparando. 60 minutos é um gráfico muito bonito. Ele deu muitos sinais claros para a gente. Eu sugiro a todo mundo olhar no meu canal do YouTube, Começando aqui no início de novembro, o que foi a nossa leitura do mercado. Porque os fractais Ficube foram muito claros aqui. Primeiro resistência 34, depois resistência 72, depois resistência 144, E agora resistência 305. Então, isso surgiria, surgiriu e continua surgindo uma continuação da tendência de baixa. Porque cada vez que o preço faz um repique, ele ganha cada vez mais resistência, cada vez mais combustível na venda. Então, fazem cinco semanas, a gente está zerados aqui, vendo essas maiores resistências aparecendo. De repente, a gente ganhou duas linhas vermelhas e, pelos 60 minutos, o alvo, então, é a terceira linha vermelha. Esse alvo, este alvo é um pouco mais acreditável aqui, 51, 750. Abaixo de duas linhas vermelhas, o alvo é a terceira linha vermelha. Então, 56 mil primeiro, e depois 51 mil 700, ok? 51, 700. Enquanto o preço estiver abaixo de linhas vermelhas, é só venda. Então, faz assim, ou repique, bater de novo nas linhas vermelhas e novas vendas. Então, a gente vai procurar a venda em qualquer repique. Primeiro, 56 mil e depois 52 mil. Ok? Vamos olhar para o US dollar. Aliás, eleições do colégio eleitoral hoje nos Estados Unidos. Ok, gráfico diário. Gráfico diário. Resistência 144, suporte 34. O preço está no meio da consolidação. Ele tem uma linha vermelha. Então, abaixo dessa linha vermelha é proibido comprar. Sendo assim, ele pode subir aqui para cair ou pode cair aqui para subir. De qualquer maneira, é um péssimo negócio. Péssimo negócio. A gente está no meio de uma consolidação lateral. Vamos ver se o que os 60 minutos sugere também. E fazendo aquele comportamento típico da metodologia F-Curve. Resistência 34. Depois, bateu no 7,2 duas vezes. 7,2 é maior do que 34. Não conseguiu passar. E 72 tem um alvo de 305. 305 está aqui. O dólar pode cair para 3,30. Também, a gente tem outra linha vermelha nos 32,50. 32,40. Mais ou menos, né? Então, grande questão é o que é, o que o dólar vai fazer nos 3,425, mais ou menos. 3,415 aqui. O que o dólar faz? Se ele conseguir chegar aqui, ele tenta subir. Mas, provavelmente, vai falhar. Então, eu vou dizer que é 34,25 para 32,50. Mesmo o trading range que a gente identificou há tempão aqui atrás. Ele está, na verdade, lateralizado. Basta você tentar desenhar uma linha aqui para ver o que o preço está fazendo. E a linha é horizontal, né? Então, não está subindo, não está caindo. Voltando para mim, Fábio. A gente tem uma aula hoje à noite com a turma Burgos aqui na InfoMoney, de psicologia. Que, para mim, é o assunto mais importante. Aliás, vocês podem ver muita coisa no YouTube sobre o assunto. A bolsa na cabeça. Dá uma olhada no YouTube, nesse canal. Comece a fazer a sua lição de casa. Então, uma coisa que a gente aprende do ponto de vista psicológico do mercado é que nós não sabemos o que o preço vai fazer no futuro. Ninguém sabe disso. Mas ele tem uma estrutura e ele tem que seguir a estrutura dele. Nessa estrutura, a gente consegue identificar pontos importantes onde o risco é pequeno e o alvo é distante. Então, quando a gente entra nesses pontos, a gente tem o que a matemática no mercado chama de expectativa positiva. Quer dizer que, no longo prazo, nós vamos ter um resultado positivo baseado na estatística desses pontos. E outra coisa que a gente adota, o fato que ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro, nós podemos adotar alguma crença. E a crença é o seguinte, o que o preço está fazendo, ele vai continuar fazendo. Isso, a gente tem muita evidência disso nas tendências. A tendência de alta continua subindo, a tendência de baixa continua caindo. E lateralização continua andando de lado também. E o dólar está desse jeito faz tempo. Então, vamos falar sobre isso hoje à noite, na aula sobre psicologia também. Espero que a turma esteja assistindo agora, não perca essa aula, porque do ponto de vista psicológico, é a aula mais importante, eu acho. Muito, muito importante. Ok, voltando para os gráficos, vamos dar uma olhada nos principais blue chips. Primeiro, os bancos. E-tube 4, consolidado, os desenhos antigos aqui. E-tube 4, resistência 144, perdão, resistência 34, suporte 144, e já passou. Olha, resistência 72 aparecendo aqui. Resistência 72 tem o alvo, suporte 305, nos 30 reais. Esse gráfico é um gráfico de queda, desde que o santo caiu abaixo, aqui, da banda. Começou, caía com resistência 17, que normalmente não dá, assim, muita preocupação. Mas, quando ganhou resistência 34, nós começamos a entender que a tendência de baixa tinha muita probabilidade de continuar. Agora, que resistência 72 apareceu aqui, sugere ainda que o preço está ganhando mais força na queda. E mesmo se o preço repicar, ele tenta subir, ele enfrentará mais para frente maior resistência do que anteriormente, sugerindo a continuação da queda depois. Então, a gente realmente não tem muita expectativa aqui de e-tube continuar subindo, depois o repique. e quando vejo esse gráfico aqui, imagino uma resistência aqui, suporte aqui, e uma consolidação lateral depois, daqui para cá. Esse é e-tube. Bradesco. Bradesco. Bradesco, no gráfico diário, também na mesma situação. Eu sugiro voltar para ver os vídeos anteriores, uma semana atrás, duas, três, quatro semanas atrás, para ver o que o Ficube surgiu sobre esses fractais aqui. Aliás, linhas vermelhas, resistência 72. Resistência 72, alvo, 305. Abaixo de linhas vermelhas, outros alvos vermelhas aqui. De qualquer maneira, aqui é uma venda, não é para procurar compra. E a venda, abaixo dessa linha aqui, 30 reais. Primeiro alvo, diria que é 24 e 30. E podemos chegar nos 22 e 20. E eventualmente, podemos chegar em 18 e 85. Então, é queda, qualquer repique, procurando novas vendas ali. Ok. Agora, vale 5. Vale 5. topos e fundos descendentes pelos candles, resistência 17, aqui, suporte 72, aqui. Alvo da vale, então, 20. Resistência 26. Vamos olhar os candles. se ele fizer um cano com o máximo maior, vamos acreditar no repique para 26, para depois vender, chegar nos 20. Ou cai diretamente para 20 agora. 60 minutos na vale. 60 minutos na vale. Novos fundos. Ganhou maior resistência. Linhas vermelhas. Santo novo fundo. tudo sugere que esse fundo aqui, é um fundo de continuação, não é um fundo de reversão. Aí, podemos continuar caindo aqui, ou repicar, procurando novas vendas. Você pode vender aqui, caso ele repicar, se espera para o primeiro cano com o mínimo menor, novas vendas, nessa região. Vamos ver se consigo fazer ele mais estreito aqui, essa região. É, mais ou menos isso. Esse nível está na casa de 26 reais. Novas vendas, abaixo de 26. E pelo gráfico de 60 minutos, abaixo de linhas vermelhas, 14 e 57, o alvo. Que é Petrobras. Petrobras. Petrobras, no gráfico semanal. Está com cara de fazer 3 movimentos na contratendência, não? Aqui. Chegando nos 12 reais, 11 reais, algo assim. Isso sugere, retomar de tendência de alta, alvos aqui em cima. Então, acho que o gráfico diário, interessante imaginar, onda 3 para baixo. Vamos atualizar. Ok? Olha só. Resistência 34. Maior resistência aqui, do que aqui. Sugestão, então, da continuação da tendência de baixa. O alvo, aqui. 12 reais, 11,50. Vamos também tirar todos os indicadores, lembrando que a gente tem um leque 34 aqui, leque azul. Tirando todos os indicadores e trabalhando só no price action, a gente pode colocar uma projeção Fibonacci aqui. Daqui para cá. Leque azul, do alvo azul. Alvo azul é 10 reais. 10 reais. Então, a gente tem alvo de 11,20, e tem um alvo de 10 reais. Mesmo, se não cair diretamente para cá, e fizer um repique depois, ou antes, depois é a venda. Acho que a gente vai ver, Petrobras, realmente, entre 10 e 12 reais, pela frente. Ok, Alberto, o alvo dessa operação é que 15 e 23. Porém, a possibilidade existe de cair até 11 e 60. imagina se a Ambebe cai até 11 e 60. Todo mundo vai me chamar de louco, né? Mas essas indicações, abaixo de duas linhas vermelhas, quer dizer que a expectativa é muito forte na venda. E separação fiel-cubo dá o alvo para a gente a 11 e 63. Antes disso, ele tem que quebrar o piso de vidro nos 15 e 20. Então, vamos dar uma olhada em 15 e 20, o alvo curto para a Ambebe agora. Só para te mostrar como sou maluco, né? Linhas verdes, acima de duas linhas verdes. Se eu tirar aqui, tirar aqui, acima de duas linhas verdes, o alvo é a terceira linha verde. E quando o vale estava aqui, ninguém imaginava que o vale pode ir para 29, 30 reais, né? Seu alvo estava aqui. Estava aqui durante todo esse tempo. Então, isso significa expectativa muito forte na venda. Voltando para mim, Fábio, na verdade, o que significa isso é sem evidências de falta de força dentro de uma tendência de alta. Então, quando aparece uma tendência, o mercado olha para aquela tendência por sinais de falta de força ou ganho de maior potencial, maior combustível. Se continuar ganhando maior combustível, não há dúvida, é continuar na mesma direção. Nesse caso, para cima. E aí, quando você percebe simplesmente que não há evidência de falta de força, basta só acreditar que vai continuar subindo. Em linhas verdes, mostram força no fractal. Quando a gente tem dois fractais trabalhando juntos, eles sempre estão tentando construir a terceira fractal ou terceiro fractal. E aí, a gente consegue ver isso no gráfico. E muitas vezes, o preço vai muito além do que a gente pode imaginar. Nesse caso, de vale sair de 15 reais e ir para 30 reais quase. Então, quando a gente tem essas indicações, tem que respeitar isso como possibilidade técnica. Não é para duvidar, não. Ok. Bom, voltando para os gráficos agora, rapidinho, eu quero mostrar para vocês a página da Clear, novo site da Clear. Clica aqui em produtos. Você vai ver vários novos produtos aqui em renda fixa, que para a gente é uma bela oportunidade para botar nosso capital em um lugar que vai render um pouco enquanto o mercado anda de lado. Lembrando que eu não imagino que nós vamos fazer novos máximos tão logo. Eu acho que a gente vai ter um pullback primeiro. Eu vejo novos topos, quem sabe retomada da tendência fortemente no segundo semestre de 2017. Então, durante esse período, a gente precisa ter outras opções de renda fixa para não perder para a inflação, pelo menos. Então, a gente tem várias carteiras sugeridas e vários produtos e cada semana tem um novo produto com um... sem taxa, com... Cara, eu devo ter muito cansado mesmo. não estou conseguindo nem falar hoje. Vários, assim, produtos com ótimo retorno e baixíssimo risco. Então, dá uma olhada nisso aqui. Voltando para mim, Fábio, vamos encerrar o programa hoje. É um pouco chato o programa tendências quando a gente não tem tendência. Nós temos tendência nos 15 minutos e nos 60 minutos. Mas esses são mais day trades do que swing trades, né? Então, tem que ser cautela nesse momento. Muitos brasileiros não têm o perfil de fazer venda descoberta. Então, é difícil também começar a sugerir várias operações na venda até o gráfico semanal sair da tendência de alta. Então, estamos travados e, como disse, paciência, né? Isso é uma virtude em consolidação. Paciência é muito interessante. Porque mesmo quando você não opera, enquanto o preço está caindo, nosso poder econômico cresce. Então, não estou sugerindo você comprar esses papéis quando eles estão caindo. E não estou sugerindo você comprar ou vender esses papéis contra a tendência do gráfico semanal. Então, isso é típico, é uma consolidação clássica que requer bastante, bastante paciência. o outro lado dessa situação é quando o mercado mostra finalmente uma boa condição técnica, nós vamos pular dentro, assim, novas posições, lotar a carteira sem pensar duas vezes. Porque depois de esperar e esperar e esperar e esperar e esperar a nossa oportunidade, tem que estar feliz que finalmente a oportunidade chegou, né? sem hesitação, sem medo. Acho que isso vai acontecer na casa de 56 mil pontos, tá? Então, está chegando perto. YouTube nos 30, mais ou menos, um ponto interessante. Vamos ficar de óleo porque está chegando perto mesmo. Muito obrigado, ouviu, gente, para encerrar hoje. Está na hora mesmo. Amanhã estaremos de volta às 18 horas. Espero que eu consiga descansar um pouquinho e não engolir tantas palavras como hoje. E aula hoje à noite às 20 horas, tá? Turma Bogos. Grande abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho